Música Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo Depende a que momento vão ver a minha vídeo, claro Espero que todo mundo esteja bem Então hoje estão a ouvir aqui esta maravilha Vamos lá, eu vou-vos explicar como é que vamos fazer camarões na bela Então aqui já pus 60 gramas de manteiga Depende a quantia dos camarões, pode-se pôr mais um bocadinho de manteiga ou menos Agora acendi o fogão e vou adicionar o loiro e alho moído O loiro pode ser 2, 3 ou 4 filhinhas, que é por causa de dar bem o gosto e o cheiro Eu aqui tenho 4 dentes de alho esmigalhado E vamos deixar derreter a manteiga A manteiga já derreteu Vou adicionar o azeite 3 colheres de sopa de azeite Um pouquinho de salsa cortada aos bocadinhos E um copinho de vinho branco E deixamos lourar um pouquinho Agora vou adicionar os camarões E depois o picante é ao gosto da pessoa Quem puder comer picante, quem não puder, pois já é diferente Então agora vamos mexer um bocadinho os camarões Para eles apanharem o gosto do molho Então vamos deixar cozer um pouco mais de 5 minutos a fogo médio De 5 a 10 minutos depende da grossura dos camarões Esses camarões são grossos, vou deixar cozer mais um bocadinho De vez em quando temos que vir aqui mexer os camarões Para os virar de baixo para cima Agora vou adicionar o picante Que é para os camarões agarrarem o gosto do picante Porque senão não fica picante Agora vou adicionar o vinho do Porto Por causa da corzinha e do gosto também O vinho do Porto é dar o último toquezinho Então amigos, está pronto, vou apagar o fogão e vou servir no prato E depois vamos passar à mesa